Bem-vindos ao Copa Delas, o videocast da EBC sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. No sexto episódio a gente detalha tudo sobre o Grupo F. Tem Brasil em campo, minha gente, tem França, Jamaica e Paramá também. Qual a chance de cada seleção nesse Mundial? Chega mais que a gente vai debater tudo isso, simbora falar da Copa Delas. E se tem Brasil na chave, o time aqui tem que estar reforçado. Aqui comigo na TV Brasil, no Rio de Janeiro, no estúdio, a jornalista Cláudia Silva. E ao meu lado online está meu querido colega de TV Brasil, nossa pequena enciclopédia esportiva Lincoln Chaves e uma das rainhas da Copa, Tatiane Vidal. Ela vai explicar muito bem o que significa ser uma rainha da Copa. Bem-vindos todos. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, Tati. Bem-vindo, Lincoln. Oi, obrigada também pelo convite. Estou muito feliz de falar um pouquinho do Rainhas da Copa, né? Esse movimento que começamos para falar das meninas que vão lutar pela nossa seleção. Isso aí. Tudo bem, pessoal? Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço todos vocês. Bom, a gente esperou a convocação, tá? Essa gravação depois da convocação de Pia Sandhog não é à toa. A gente esperou porque a gente queria ver o nome de todas as jogadoras que vão representar o Brasil nessa Copa para aí sim debater o que vai rolar, o que pode rolar, qual é a expectativa. E aí eu começo com Cláudia, né? A gente esperou essa convocação, Cláudia, como eu estava explicando. Mas eu acho bacana você falar também que acompanha, acompanhou a seleção desde 1988, né? Faz um pouco desse histórico para a gente e aproveita e conta o que você espera dessa seleção agora. Eu comecei a acompanhar a seleção quando eu ainda era estagiária e eu tive a oportunidade de viajar com a seleção no primeiro torneio experimental de futebol feminino internacional, que foi na China. E essa seleção foi a base da primeira seleção, que foi a Copa do Mundo, em 91. Foi uma experiência muito interessante. Eu acho que o Brasil pôde evoluir no futebol feminino graças a esse primeiro movimento, porque nós estávamos bem aquém das outras seleções, principalmente as europeias e a australiana. E eu acho que dali a seleção começou a se organizar. Pouco, né? Precariamente. Foi o pontapé. Foi o pontapé positivo e boa parte foi para a China novamente, para a primeira Copa do Mundo. E dali o futebol foi crescendo, né? Tomando corpo e foi crescendo. A convocação para mim, a gente teve surpresas e a minha, particularmente, a minha grande tristeza foi não ver a Cristiane nesse grupo. Eu acho que ela tinha que ter recebido esse carinho, esse direito de jogar a última Copa do Mundo dela. Uma despedida, né? Uma despedida honrosa para quem está despontando no Campeonato Brasileiro. Está muito bem. Não tinha necessidade de não levar, mas cada técnico... Claro, era responsável. Eu acho que é até legal comentar, eu estava lá na coletiva de convocação e quando a repórter perguntou, né, da ausência da Cristiane, todo mundo já ficou querendo saber, ah, e ela vai explicar. E a Pia não explicou, tá? Então, esse debate rola muito entre todo mundo que acompanha o futebol feminino, mas a própria Pia nunca explicou o porquê de não convocar mais a Cristiane. Ela simplesmente se reduziu em dizer que não ia comentar sobre as pessoas que não foram convocadas. E eu confesso que eu lamento um pouquinho também. Eu acho que ela tem experiência, está jogando muito bem e eu acho que, tal como a Marta, vai ter um momento em que a Marta vai ser decisiva, porque ela tem experiência, ela sabe o que ela está fazendo. E a Cristiane, ela ia chegar com muita garra, muita energia e ia compor muito bem. Mas isso é uma pena tomar aqui. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Tati, vamos para São Paulo agora falar com a nossa corintiana Tati Vidal. Tati, o que você achou dessa convocação? Como que a gente chega, né? Eu, particularmente, gostei bastante. Eu acho, ao contrário da Cláudia, né? Eu discordo um pouquinho da maior justiçada. Eu acho que não é a Cristiane a maior justiçada, porque a Cristiane não participou do ciclo, ela sabia disso, seria estranha se ela aparecesse de alguma maneira. Eu acho que a maior justiçada, que pouco tem se falado, é a Luciana, que é a goleira da ferroviária, que participou do ciclo, que esteve bastante tempo e a gente imaginava que ela seria a segunda goleira. E, de repente, ela não aparece para a Bárbara aparecer. É pouco falado sobre a Luciana, eu acho, talvez, por ela participar de um time que as pessoas, às vezes, não valorizam muito, que é a ferroviária, mas, para mim, ela é a maior justiçada dessa convocação. A Cristiane, eu imaginava que ela não entraria, né? Eu imaginava que ela poderia entrar por causa do saudosismo. A minha esperança da Cristiane era ela se despedir nas Olimpíadas, que aí eu acho que faltou ela nas Olimpíadas. Na Copa do Mundo, eu não esperava ela, porque o ataque está pronto, o ataque está muito bem formado, muito bem arrumado. Pelo saudosismo, eu entendo a Cristiane ir para a Copa se despedir, mas pelo time, futebol, eu acho que as atacantes que a Pia levou, para mim, são as melhores. Não entendi muito bem a Bárbara, a Pia falou sobre experiência e tal, que eu acho que a Luciana também tem, está num momento melhor. Realmente, foi a única coisa que eu não entendi da Pia, foi a Bárbara. A Mônica também não entendi muito, mas, assim, a Tainara está machucada, a gente releva um pouquinho, mas o resto eu não tenho do que reclamar. Eu acho que a seleção é essa mesmo, né? É as meninas que a gente viu crescendo, que a gente viu se destacando durante as convocações, e aí eu estou fechada. Com as 21, as duas ali eu estou na dúvida ainda, mas o resto eu achei muito bom mesmo. Eu queria que a Cris se despedisse nas Olimpíadas, ali eu acho que era despedida dela. Mas, como ela não se despediu, a gente não pode despedir ela, né? Ela pode aparecer em outra, né? Vai que, vai que. Lincoln Chaves também está fechado com esse grupo aí. Tem esse saudosismo ou não de Cristiane? Eu estou bem com a Tatiane nessa questão. Eu acho que, se a gente for considerar o ciclo, a convocação da Cristiane, caso ela aparecesse, podia até fugir um pouco de uma lógica do trabalho que a Pia tem feito. Até por característica de jogadora. Eu acho que a Pia não tem o costume de trabalhar com uma jogadora muito diária, como é o caso da Cristiane. Não que ela não seja capaz de exercer outras funções no ataque, mas, neste momento, eu acho que nós temos outras opções no setor ofensivo que atendem tão bem quanto ou até melhor, com nível de enfrentamento até maior com o qual elas estão acostumadas hoje no futebol ou europeu ou nos Estados Unidos. Então, eu acho que a convocação da Cristiane não chega a ser uma surpresa. E sim, acho que a ausência da Luciana para a convocação da Bárbara, eu acho que foi a grande surpresa. A Natasha, por exemplo, goleira também, chegou a defender o Corinthians recentemente. Ela veio lá da Europa para um período de treinos na Granja com o Mari. Se havia essa dúvida, até chama a atenção a própria Natasha não ter, por exemplo, entrado nessa lista. Acho que ela até faria um pouco mais de sentido do que a própria Bárbara. Mas eu acho que se numa convocação de 23 nomes, a gente tem 21 nomes ali que há um consenso, e entre aspas, apenas dois, que a gente fica na dúvida se eram os nomes indicados, eu acho que é uma convocação que a gente acaba tirando como boa de uma forma geral. E a própria repercussão dessa convocação, da gente estar há alguns dias, até veículos de imprensa que nunca se acostumaram a debater o futebol feminino, estarem repercutindo e debatendo esses nomes, eu acho que também é um salto muito significativo. Por exemplo, da última Copa, em que o Brasil chegou para o Mundial com uma sequência de derrotas histórica, e isso pouco foi debatido pela mídia, fora a mídia que acompanha a modalidade há mais tempo. Bom ponto de vista, Lincoln, é legal, essa coisa de a gente está olhando bem pelo copo cheio, mas de fato o copo está bem cheio mesmo, esse saldo aí que a gente concorda mais do que discorda, tem um número bem pequeno. Eu acho que antes da gente passar mais para essa questão tática de como a gente chega logo na fase de grupos, eu queria ainda, na parte de saudosismo, a gente tem que falar da Marta, né gente? Vai ser a última Copa dela. E aí eu queria saber do que vocês esperam da Marta, do que ela pode fazer diferença, né? Ela chega de uma lesão, vem de lesão, não está no melhor período dela, é fato, ela tem 36, vai fazer 37 anos, mas a análise, Tati, o que você espera? Marta pode fazer diferença? Vai ser mais dessa coisa da integração das jogadoras mais jovens com as dos experientes? Eu tenho uma opinião polêmica sobre a Marta. Adoro! Pode ver! Então, enfim, algumas pessoas podem ir no meu Twitter e falar mas você disse que a Marta não deveria ir, não é que eu achava que ela não deveria ir. Por mim e as sós que estão jogando no auge, sabe? Mas eu acho que tirar a Marta hoje do time pesa muito mais do que tirar uma Cristiane. Eu acho que se a Pia tirasse a Marta do time hoje, eu acho que todo o mundo inteiro ia cair em cima dela, não só o Brasil, porque aqui a Cristiane é o Brasil, né? A gente tem aquela questão da Cristiane formiga e mata. Eu não acompanhei como a Mota estava falando que viu a primeira seleção, eu não tive esse prazer de ver a primeira seleção. Eu acho que deve ser muito bom ver as três e todo mundo queria que elas três ganhassem. Eu acho que o Brasil inteiro queria isso, né? Elas mereciam ganhar a Copa. É tipo assim, a gente olha para a seleção feminina e a gente imagina o trio de ferro, né? Cristiane, Marta e Formiga. E aí, de repente, a Formiga se despede, a Cristiane se despede e a Marta vai se despedir, talvez agora. E a gente espera que ela ganhe essa Copa. Então, não tem como tirar a Marta, independente de como ela chega. E, ao contrário do que algumas pessoas estão falando, ela não chega mal. A Marta já se recuperou da lesão, ela está jogando no time dela, ela tem sido decisiva no time dela, ela está jogando muito com a Adriana, encaixou muito bem ali no Orlando. O time dela não é o melhor do mundo, infelizmente, né? Mas elas encaixaram bem. Então, a Marta chega bem. Eu não acho que ela chegue para ser titular. Mas a Marta, ela tem um brilhantismo muito fora de série, né? Um lance dela já destoa de tudo. E a Marta, ela é muito participativa. A gente, não sei se vocês vão lembrar, no último jogo da Copa, ela estava marcando lá atrás, ela estava quase com uma volante. Então, a Marta não é tipo assim, aí vamos levar a Marta de, sei lá, vamos levar ela só por levar. Eu acho que a Pia leva, porque realmente ela pode participar, ela pode ajudar. Ela ajuda a marcar, defender. Ela é muito importante para o time, né? Para o elenco. Eu acho que ela chega bem. E, só um adendo, a gente fez uma entrevista com a Caroline, né? A gente chamou a Caroline e a Arendt lá no Rainha da Copa, que é um perfil lá nos nossos redes sociais. A gente chamou as duas, foi um papo muito legal, bem interessante. E, no final, a Caroline falou uma coisa que eu acho que foi marcante, que ela disse que a ideia do elenco é jogar pela Marta, fazer como a Argentina fez, né? Assim, não que deu a Copa para o Messi, mas jogaram para o Messi, o Messi merecia a Copa, e eu acho que o elenco está fechado nisso. É a Copa dela, mas é a Copa da Marta. A Marta merece isso, e eu acho que elas vão jogar justamente por ela também. Bela lembrança, viu? E bela entrevista, Tati, que vocês fizeram com elas, realmente repercutiu demais. Eu mesma repercuti isso com algumas jogadoras nessa pré-temporada lá na Granja Comari, e confirmaram, né? Eu conversei com a Nicole, com a Antônia também, e aí elas comentaram, não, a ideia é isso, a gente joga pelo coletivo, mas, claro, a Marta tem todo esse símbolo, né? Eu vou chorar se ganhar. Não estou pronta. Inclusive, como vocês mesmo fazem uma campanha no perfil de vocês, em busca da primeira estrela, que a gente realmente consiga essa primeira estrela. Agora a gente tem que ser realista, né? Lincoln Chaves, conta para mim. A gente não chega, a gente chega num grupo aí com França, Panamá e Jamaica, a gente está entre os favoritos, mas a gente não é uma das favoritas à Copa. Pois é, eu... Lógico, se a gente olha o grupo, o Brasil é candidato a passar, o primeiro com a segunda vaga, a tendência é a gente ter uma disputa ali com a França, que tem dado uma dorzinha de cabeça para a gente aí nos últimos tempos, né? Principalmente na última Copa, se a gente for lembrar, o Brasil foi eliminado ali na prorrogação, coisa meio dramática aí, talvez um dos melhores jogos do Brasil naquela Copa passada. Mas pensando, acho que no todo, o Brasil, eu acho que ele não está ali na primeira prateleira das favoritas, né? Acho que a gente tem os Estados Unidos, como sempre, a Inglaterra, campeão europeia, e com uma geração muito forte, a própria Alemanha, que foi vice-europeia, e de quem o Brasil venceu, inclusive, né? O último jogo, antes dessa convocação, o Brasil conquistou uma vitória importante sobre as alemãs, mas eu acho que o Brasil está em um patamar um pouco mais próximo a outras forças que podem surpreender, mas tem uma série de questões na frente, né? Eu vejo o Brasil, por exemplo, um pouco atrás da Suécia, um pouco atrás... Eu não sei dizer se está atrás do Canadá, porque o Canadá é o atual campeão olímpico, tem também uma equipe muito forte, o Brasil sempre faz jogos muito equilibrados com as canadenses, talvez está ali na segunda, terceira prateleira. E o chaveamento não ajuda muito, né? Porque se o Brasil calha de passar, por exemplo, no segundo lugar, ele pode pegar a Alemanha já nas oitadas final. Lá de cara! E já teve convidado aqui falando ah, é isso que eu quero, eu quero esse caos, eu quero que o Brasil pegue a Alemanha logo... Você também quer isso, Tati? Eu quero pegar todo mundo, eu quero sair... De peito aberto! Eu estou vendo as equipes, todo mundo, ah, está com briga com a federação, eu falo, tem que brigar mesmo, brigar lá, chega todo mundo brigar. Eu quero ganhar! Pois é, o Cláudio é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, que na verdade é lamentável, né? O futebol feminino sempre perpassa por essas situações de muita luta, de briga com a federação, e tudo mais. E o principal adversário nesse grupo do Brasil, a França, vem disso, né? Vem de uma crise. A análise que você faz do Brasil nesse momento, você vê o Brasil realmente numa crescente do futebol feminino, a gente teve ganhos, podemos dizer isso. Sim, claro. Olha, a minha opinião, assim, leiga perto dele. Um adendo, realmente a Luciana, eu não falei, é uma história surreal, coisas que já aconteceram também no futebol masculino, mas realmente a Bárbara, eu sou flamenguista, mas eu digo uma boa, a Bárbara não estava ali, mas deixa ela lá também, não tem que ter pressão em cima dela, senão ela vai deprimir com isso. Exatamente, que ela fique bem. Até achei muito bom ela sair das redes sociais, achei que ela foi uma decisão, porque ela não ia suportar essa... Pode ser muito tóxico também. É, muito tóxico. Eu acho que tem uma crescente, eu acho que o que o Lingo, que ele falou, é verdade, o time tem boas atacantes, o time é bom, está crescendo, a França está lá, meio enrolada, um pouco desestabilizada, mas ela tem uma colocação melhor que a do Brasil, ela, nas casas de aposta, ela está muito na frente do Brasil, então é um time que eles podem se encontrar, é um time que pode se encontrar, vai se encontrar, se tiver um pouquinho de tempo, eu acho que o Brasil vai sair em segundo, mas, de repente, quem sabe, a gente chega em primeiro e não pega a Alemanha, a gente chega em primeiro e não pega a Alemanha, mas eu acho que essa geração vai ser a última Copa da Marta, Cristiane já foi, Formiga já foi, acho que vai abrir caminho para um time renovado, outras jogadoras, e eu acho que só tem a crescer, não tem o que recuar mais, sabe? Tudo bem que o futebol feminino, ele anda em passos lentos, se você for comparar no Brasil, comparar a outros países, principalmente na Europa, mas eu acho que o caminho agora é de crescer mesmo. É verdade, eu até concordo com isso, mas, como a Tati mesmo falou, a França passou por esse momento, imagina, há três meses da Copa, trocou o técnico, né, Tati? e como é que você acha que França é, como é que França chega? Apesar disso, chega com amistosos vitoriosos, em que pese, o Renan, o técnico, ele só comandou um amistoso, certo? E ganhou, mas como é que se avalia isso, né, o técnico com pouca experiência, com uma equipe muito entrosada, mas o técnico com pouca experiência com essa equipe? Se eu não me engano, eu acho que a amistosa que eles ganharam foi da Colômbia, não foi? Que a Colômbia estava vencendo e virou, sim. Sim, a Colômbia é uma equipe que eu gosto muito, né, eu tenho um carinho muito especial pela Linda Caicedo, que eu sou uma fãzinha dela, eu chamo ela de filha nas minhas redes sociais, toda hora que ela faz gol, alguém fala, sua filha fez gol, eu falo, a Linda Caicedo é quase uma unanimidade. Desde quando ela tinha 15, com 16 anos, 17 anos, eu falava, Corinthians, vai atrás, pelo amor de Deus, eu acho que todos os meus tweets eram, Corinthians, busca ela, aí todo mundo tá. Tarde demais, tarde demais. Tarde. Então, a Colômbia é um time que eu acho, eu acho que a Colômbia tem um pouco do Brasil do passado, que é um time que tem atacantes muito boas, mas não sabe se defender, e não tem físico para aguentar. Mesmo assim, pegaram a França, e fizeram um gol logo de cara, só que depois não aguentou, porque o físico europeu é realmente, é diferenciado, né, por mais que a gente fale que não, a América Latina ainda tem uma dificuldade com as meninas, são muito novas, que chegam, né, com pouco físico, chegam com baixa estilatura, isso tudo é um diferencial, e afeta realmente no esporte. A gente precisa treinar as meninas desde pequena, né, as meninas que começam a treinar com 18, 19 anos, você tá muito tarde. Então, a gente vê esse diferencial quando elas se enfrentam, mas eu achei que a França quase, quase o caldo entornou ali naquele joguinho, né, com a Colômbia, que não é um time forte, assim, comparado com o Brasil. Acho que a França chega com problemas, mas tem horas que aqui, sabe, eu fico meio preocupada, porque às vezes as pessoas pegam esses problemas e levam com motivação, tipo assim, a gente tava mal, não sei o que, vamos lá e vamos ganhar. Vou fazer, vou transformar isso em garra. É, faz isso não, né, França? Estavam brigando com o Trump e tal, 2019, chegaram lá e ganharam, eu fico meio com medo, então, eu não vou levar isso, tipo, o Canadá, você falou do Canadá, o Canadá tá falido, eles chegam pra Copa do Mundo praticamente falido, tanto masculino quanto feminino, um monte de briga e tal, mas aí eles pegam essa briga e levam com motivação, então, eu não acho que a gente pode pegar nisso, né, das brigas com federações, mas eu acho que o Brasil chega muito melhor do que chegou em 2019, muito melhor. A gente vinha de muitas vitórias, muitas derrotas com o Vadão, uma equipe completamente perdidinha ali, com muita lesão, a gente perdeu realmente, tá aí na área, a Angelina, mas a Angelina a gente perdeu tem tempo já, e a equipe começou a se entrosar sem ela, a Angelina era a mesma coisa, não foi em cima da hora que perdeu, sabe, então a gente chega melhor, a gente chega mais preparado, eu acho que a gente belisca até o primeiro lugar, mas eu sou muito esperançosa, né, então, eu confesso que eu não fiz direito o chaveamento, se a gente ficar em primeiro, nas oitavas a gente vai pegar, vocês sabem? Espera aí, pode pegar a Colômbia, inclusive, é a Colômbia mesmo? Ah, é sim, vai ser um duelo sul-americano, a gente já comentou isso aqui. Seria lindo. Seria linda, seria linda, olha a piada, infame, seria linda, que medo. A gente tem que pegar e ir primeiro, por isso a gente tem que golear o Panamá, e golear a Jamaica, não pode brincar, né, eu acho que nessa, na fase de grupos, a gente precisa fazer, é, gols, eu acho que pode, pode pegar ali, né, é a questão dos gols, e não perder para a França, empatizar ali, está ótimo. O Lincoln, você concorda com o Tati, que a gente está fazendo frente à França, e de repente a França chega tão fragilizada assim, que pode ficar em segundo? Eu acho que dá para o Brasil, o Brasil ele perdeu os últimos jogos que fez com a França, se não me engano, os últimos quatro jogos o Brasil perdeu, quando teve elas pela frente, mais recente agora, num torneio, naquele torneio da França, o Brasil até sai na frente com um gol da mata de pênalti, mas sofre a virada, justamente pela questão, a questão física fez muita diferença naquele jogo, principalmente no segundo tempo. Eu tenho também um pouco de receio de ver a França tão fragilizada assim, por conta das questões, principalmente porque algumas jogadoras que eram fundamentais voltaram, teve a Catoto, que ainda não voltou mais porque estava machucada, a Catota está fora da Copa, a Cascarino também está machucada, a França tem alguns desfalques, mas eu acho que peça por peça, eles ainda têm um elenco um pouco mais cascuro que o nosso, então eu não vejo essa fragilidade da França, por conta dos problemas externos, tão frágil assim. Agora, o Brasil precisa realmente conquistar bons resultados contra a Panamá e Jamaica, não vão ser jogos tão simples quanto aparenta, não. A Jamaica tem muitas jogadoras que estão atuando, praticamente todas as jogadoras fora do país, e tem muitas jogando em ligas interessantes, França, Inglaterra, as entrovantes da Jamaica, a Shaw, ela é vice-artilheira do Campeonato Inglês, jogando pelo Manchester City, é uma jogadora também com um saldo de gols de quase dois por jogo pela própria seleção, então ela tem números impressionantes, é uma das principais, é uma jogadora que a defesa brasileira vai ter que ter muito cuidado, o Panamá tem um time um pouco mais limitado, uma equipe estreante, talvez seja o adversário mais frágil deste primeiro momento, mas não vão ser jogos fáceis, não, principalmente a Jamaica tem um time que o Brasil vai precisar tomar bastante cuidado, mas é aquilo, o jogo chave é com a França, o Brasil não sair derrotado com a França, eu acredito que vai dar bom. Eu também acho que vai dar bom, mas eu queria até saber a opinião de vocês, de repente, vou voltar para a Tati, falando, a Jamaica, de repente, pode pegar essa motivação, como você fala, o desafio e virar disso uma motivação, a Jamaica que viveu um período muito delicado, o grupo foi dissolvido em 2010, e jamais a gente se imaginaria que estaria numa Copa do Mundo, classificou e tudo mais, com cheio de dificuldades, mas como o Lincoln mesmo disse, tem grandes jogadoras como a própria Khadija Shaw, o que você espera de Jamaica, Tatiana? A Jamaica, acho que o encontro que ela teve, Jamaica e Panamá, se não me engano, foi 3x1 Jamaica, o último encontro, não sei se o Lincoln vai lembrar, a Jamaica, já na 2019, ela estava organizadinha até, só que a gente estava com a Cristiane embalada, aí agora a Cláudia vai falar, nossa, está vendo, leva a Cristiane, ela fez, ela arrepiou naquele jogo, um gol de cabeça, ela fez tudo ali, aquele jogado, golaço de falta também, foi um golaço de falta, aquele gol de cabeça para mim é um dos gols mais bonitos dela, porque eu acho que a Cristiane de cabeça, para mim, ela é imbatível no futebol feminino, mas a Jamaica é um time forte, é um time interessante, mas eu acho que a gente tem, o meu problema com esses times é a defesa, eu acho que o nosso ataque... São bem fechadinhos, eu acho que o nosso ataque é muito bom, eu entendo que a gente fala muito da crise e tal, mas a gente tem uma Geise que ganhou o Champions agora, a gente tem uma Carolyn que é artilheira lá da NWSL, que está vindo muito bem, a Adriana que encaixou também lá na Liga Americana, que é rápida, então, assim, a gente precisa, o que a gente tinha mais dificuldade era a defesa, e assim, em Tainara, a gente fica um pouco receosa, mas a defesa encaixada, é a gente segurar a Jamaica ali, não deixar ninguém subir, e a gente não dar o ataque para frente, então, eu acho que, realmente, a gente precisa ficar ligado com a Jamaica, até com o Panamá, a gente fica, ah, Panamá é fácil, Panamá é fácil, vai lá e perde, a gente já sabe isso da Zâmbia, uma dificuldade para se ganhar da Zâmbia nas Olimpíadas, né, então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse negócio de entrar com o salto alto, é entrar, levando a sério, como a gente fez com a Inglaterra no último jogo, a gente levou a sério, a Inglaterra era o franco favorito, né, a gente levou a sério, a gente foi para cima, segurou, fez o gol no último minuto, e levou para o pênalti, então, eu acho que se levar a sério, eu acho que o Brasil chega bem para a Copa, claro que eu estou com expectativa alta, porque eu sou brasileira, não desisto nunca, por acaso, né, estou de amarelinho, será que eu torço? Claro, gente, vai ter a torcida, pistola, mas estou mais empolgada que ele, claro que eu estou, mas é uma chave, a gente tem uma chave forte, eu acho que a gente tem que passar, primeiro ou segundo, a gente passa, depois que a gente, quem vai ser depois, a gente pega depois, Alemanha, Colômbia, quem for, mas eu acho que a gente pode simplificar o primeiro lugar, se a gente levar a sério, não vacilar. Ô Cláudia, a meta da CBF, é chegar numa semi, você acha uma meta muito irreal, vamos dizer? Olha, sinceramente não, porque é o que eles estão falando, e futebol, chega na Copa do Mundo, você dá uma bobeira qualquer com a Jamaica, ou você dá uma bobeira com o Panamá, você acaba caindo, entendeu? Então, se a seleção chega em balada, se ela vai bem, se ela passa, se ela marca os gols que ela puder, entendeu? Aquela história do salto alto, se não rola isso assim, esse jogo é fácil, esse jogo é fácil, bom, você vai embalado, o time é bom, não está no topo, mas você sabe como é que é futebol. Quantas vezes a gente já viu times menores darem sufoco em times maiores, e olha que a gente não está lá na categoria dos times menores, né? Então, assim, eu acho que a meta tinha que ser maior, mas assim, eu acho que passar, já, ali do mata-mata, já, já faz a felicidade, vai ser um caminho, é verdade, para esse time. Agora, o Lincoln, a gente está falando aí do Panamá, que a gente tem que enfrentar com seriedade, o Panamá é estreante, e tudo mais, o que você espera de Panamá? Porque, né, é uma equipe, né, que a gente conhece pouco, e, lamentavelmente, o que a gente vê são as derrotas do Panamá, e a gente comenta muito aqui no programa, ah, eu quero Copa do Mundo, eu quero Zebra, a gente não quer Zebra, né, com o Panamá? Eu, eu quero. Que isso, não faz, só assim, eu quero ganhar da Zebra, não, eu quero ganhar da Zebra. você quer ganhar da Zebra? Tudo bem, a Zebra pode ser com a França. Exatamente, eu ir na França então, né, o que você espera, Lincoln? O Panamá, ele tem uma base da equipe, uma parte da equipe, joga na própria Liga Panamén, é uma equipe, que tem, por exemplo, tem duas atletas que jogam nos Estados Unidos, só que só uma joga na Liga Norte-Americana, outra ainda está no Universitário, isso acontece, a própria Jamaica, se eu não estou enganado, também tem jogadoras que ainda estão no Universitário Norte-Americano, então é uma equipe muito pouco calejada, né, se você pega também ali, quantos jogos as atletas têm pela seleção, a maioria chega ali a 20, a 15, 20 jogos, então é uma seleção que, bem da verdade, não vai chegar com aquele grau de entrosamento, por exemplo, que o Manjá, que a própria Jamaica, que o próprio Brasil, que a França, então é, com alguma distância, a equipe mais frágil, até uma jogadora, meio campista, que é muito fã da Marta, eu vi uma entrevista dela de 2014, Marta Cox, meio campista, e ela já era apontada como revelação do futebol panamei, e ela disse que o grande espelho dela era justamente a Marta, né, então, provavelmente as duas vão estar frente a frente nessa, nessa Copa, imaginando que a Marta, ou seja, como titular, como reserva, só um complemento sobre a Jamaica, a Jamaica também teve problemas de, de bastidor nessa, nesse ciclo, porque, há um ano trocou de técnico, porque o técnico anterior saiu, a pedido das próprias jogadoras, que escreveram uma carta para a federação, pedindo a saída dele, e esse cara que saiu, já tinha entrado no lugar de um outro, que foi acusado de assédio sexual, na época que era, que trabalhava no futebol francês, lá em 2010, 2011, ou seja, a Jamaica também não chega, não chega no, na melhor dos ambientes, assim, para a Copa não. Um equívoco, hein, lamentável, para a Jamaica, aí eu queria tanto falar, tantas coisas com vocês, eu estou tentando focar aqui, mas tem tanta coisa que eu queria, antes da gente ir para os quadros, nossos quadros de palpites e apostas e tudo mais, eu queria até ver com Tati, que ela tem opiniões, que ela gosta de controvérsia, mas, Tati, mas, Tati, você gosta do jogo da pia, você gosta da tática que ela colocou, e ela não gosta, conta para mim. Mas quem só está ouvindo a gente, olha, ela abaixou a cabeça desesperada. Então, vamos lá, eu, só uma coisinha que eu acho que a gente tem que encarnar o Corinthians de 90, a gente não era favorito, a gente ganhou, o Neto levou a gente para o título, então, se o Brasil encarnar o Neto de 90, com a Kerala encarnando o Neto de 90, a gente vai ganhar, eu não me importo se a gente é a última prateleira, se a primeira, eu só quero que a gente ganhe, então, vamos chegar com o Zebra, com o Azarão, ai, o Brasil não é nada, colocaram até que o Panamá passaria no negócio de aposta que teve aí, eu falo, gente, deixa todo mundo pensar isso, tá ótimo, deixa eles pensarem, deixa eles acharem que a gente está chegando sem nada, é ótimo, deixa a gente pensar que a gente é a Zebra, né, eu quero que todo mundo se viste de Zebra, e fale que a Zebra, o grupo, a gente vai passando aos poucos, e a gente chega lá. Agora, com relação a pia, eu não sou o maior fã da pia, tá, mas eu não sou muito fã do estilo, mas eu não acho, porque eu acho que no Brasil a gente tem os dois extremos, a galera que acha que a pia é excelente, maravilhosa, e não errou em nada, e aí eu discordo bastante, eu discordo que ela errou em algumas coisas, e tem as pessoas que acham que ela errou em tudo, que não teve nenhuma evolução, isso aí eu acho uma grande bobagem, a gente evoluiu muito, a gente tem uma defesa sólida, a gente tem um time, a gente olha para o Brasil e vê um time, eu não acho que o Brasil vai tomar de quatro de ninguém, assim, pode tomar, acontece, mas eu não vejo o Brasil tomando o quarto de ninguém hoje, porque eu acho que a gente tem uma defesa sólida, né, todo mundo marca, todo mundo se ajuda, é um time ajustado, então, isso da pia eu gosto muito, o estilo dela não é o meu favorito, porque eu acho que ela é uma técnica muito pragmática, sabe, não tem aquela coisa de, uau, vai tirar o coelho da cartola ali, vai fazer uma coisa assim, não vai ter, ela é pragmática, ela é previsível também, ela é o carinho do Corinthians, eu acho ela o carinho do Corinthians, não é a toa, eu queria que ela fosse o Tite, eu queria que ela fosse o Tite, sabe, eu queria que ela fosse o Tite, eu queria que ela fosse o Tite do Brandão do Corinthians, ela não é, ela é o Carilli, mas o Carilli ganhou, então, para mim, ela é o Carilli, eu acho que, por causa disso, eu acho que a gente consegue ganhar, porque a gente teve muita, eu acho que a Cláudia, se não me engano, ela falou muito sobre isso, de que ela veio, que o primeiro, o Brasil e tal, a gente tinha uns times muito bons, com jogadoras muito boas, a gente fez um 11 ideal essa semana, e a gente pegou só o jogador do passado, o Sissi, a Daniel, a galera muito boa, mas a defesa do Brasil, não é que ela era ruim as jogadoras, é porque não era ajustada, então, qualquer bola e trava era gol, hoje não, hoje a gente tem uma defesa mais sólida, então, eu acho que a gente tem, a gente está mais ajustadinho, então, isso aí eu agradeço muito a Pia, e eu acho que a gente precisa chegar, confiando na Pia, todos os times, as seleções, chegam com probleminha, a gente não precisa colocar mais problema para o Brasil, a Cristiane não foi, e nesse sentido, a gente não tem, é, ela tem o direito de escolher, é, isso assim, eu acho que a gente pode chorar, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, porque mostra respeito pela Cristiane, eu acho isso legal no Brasil, mas assim, não colocar essa pressão para os jogadores que estão lá, pô, a Cristiane não foi, vamos lá para aplaudir a Cris, vamos falar dela, mas não coloca nenhuma pressão, deixa elas chegarem leves lá, deixa elas chegarem lá dançando, sabe, fazendo pagode, eu quero que elas cheguem lá suave, deixa a pressão para a França, para a Jamaica, para a gente não, a gente está de boa, você também, muito bem, dito isso, vamos então relembrar aqui, dia 24 de julho, o Brasil estreia, na Copa do Mundo, contra o Panamá, 8 da manhã, fácil de acompanhar, não é jogo de madrugada, tem depois, aí Brasil e França, 7 da manhã, e aí tem Brasil e Jamaica, na frase de grupos, e aí, eu queria saber de vocês, agora sim, vamos para os quadros, que a gente tem o nosso quadro de classificação, quem que vocês imaginam, que vai chegar, como é que vai ser a classificação, França, Brasil, Panamá, Jamaica, Cláudia primeiro, bem, você, otimista, né, Brasil, França, Jamaica e Panamá, Jamaica e Panamá, então, Panamá vai continuar sendo azarão, Tati, manda, ó, eu tenho um probleminha, eu sou, é, eu sou conhecida no Twitter, como boca de cemitério, então, tudo que eu falo, dá errado, então, eu vou fazer a zebra, eu vou fazer a zica reversa, então, saiba o que é a zica reversa, porque eu tenho medo, porque eu falei na final da Champions, eu falei, gente, esse título é do Barça, pelo amor de Deus, tá tranquilo, acabei de falar gol do Vox, porque eu falei, não, não é possível, falei, não, vai ter a virada, gol de novo, aí o pessoal, Tati, o que é que tá acontecendo, aí na virada do, no intervalo, eu falei, gente, agora é só o time alemão segurar, a Alemanha foi lá, a Barcelona, ela foi lá e fez três, aí a galera, Tati, chega, então, eu tenho um pouco de medo, um pouquinho de medo, então, eu vou colocar Panamá primeiro, Panamá segundo, para ajudar o Brasil, tudo que eu puder fazer para ajudar o Brasil, eu tô fazendo aqui, minha parte é. A gente tá entendendo, a gente sacou então, vai ser Panamá primeiro, Jamaica segundo, Jamaica segundo, França lá em terceiro, Brasil, Brasil, Zebra, Zebra. Lincoln, eu não quero esse Zebra, conta pra mim. pensando com a razão, ou com o coração, tem as duas questões, eu acho, com a razão, eu acho que a primeira posição, infelizmente, a razão, falo um pouco mais alto nessas horas, acho que vai ser da França, mesmo que o Brasil, consiga, por exemplo, arrancar um empate, eu acho que a França tem um poder, hoje um pouco maior, por exemplo, para construir um saldo melhor nos outros adversários, isso pode fazer diferença, mas eu acho que passa a França e Brasil, e aí, acho que a Jamaica fica à frente do Panamá, fica em terceiro. E aí, o nosso outro quadro, que é a Copa vai ser dela, quem, que na opinião de vocês, vai ser o destaque desse Mundial, da Austrália e da Nova Zelândia, vou começar de novo a rodinha aqui, Cláudia. Você quer um tempo pra pensar? Eu volto com o Lincoln, Lincoln, então. Olha, geral, de todas as seleções. Não precisa ser do grupo, não precisa ser do Brasil, em que pese o coração, geral. Por mais que o coração vai pesar nessa também? Mas eu acho que ela tem um potencial gigantesco pra ser o grande nome dessa Copa, pelo que ela tem feito, não só nessa temporada, mas as anteriores, que é a Keral. Keralin é hoje, pra mim, uma das melhores jogadoras do mundo, talvez não tenha o mesmo cartaz que outras, que estão em maior evidência, talvez, no futebol europeu, talvez porque o Brasil não é hoje a potência do futebol feminino, e a gente tem uma figura ainda com uma Marta muito emblemática, mas a Keralin tá jogando um absurdo no campeonato norte-americano, e acho que ela é a grande peça do Brasil. E se o Brasil for longe como a gente imagina, como a gente deseja, eu acho que muito vai ter participação dela. Então, pra mim, aposta na Keralin. Muita gente aposta na Keralin aqui, que já passou, o pessoal que já passou aqui no Copa delas, a Keralin do Brasil é o principal nome. é o seu também, da sua best friend forever? Tati. Não fala. Eu coloquei a Keralin, teve a eleição das melhores, eu coloquei a Keralin, a Rafaelle e a Aitana, como as melhores da temporada. Eu quero muito a Keralin, eu acredito que vai ser ela, eu quero muito a Keralin, que eu acho que vai ser, se o Brasil ganhar, e se ela for a melhor do mundo, vai ser coisa de almanac do documentário, sabe? Falar sobre toda a trajetória dela, desde a questão do top, que aconteceu lá, no Libertadores de 2018. Bem lembrado. Ela parou, ficou dois anos parada, poderia ter acabado o futebol para ela, e ela volta, e ela volta bem, ela volta sendo decisiva da seleção brasileira. Para mim, é coisa de almanac, sabe? Coisa de filme, para sair em filme, documentário. Se o Brasil ganhar, e eu espero que ganhe, vai ser o nome dela, e o nome da marca, que vai ser o destaque. A Keralin, ela volta por cima, tipo o Ronaldo de 2002. A Cristiane não foi, o Romário não foi, ele levou o Ronaldo, ninguém esperava que o Ronaldo fosse, o Ronaldo foi, teve aquela coisa de volta por cima e tal, e saiu filme, saiu documentário, saiu música. Eu acho que se o Brasil ganha, com a Keralin sendo decisiva, é a mesma coisa, é a mesma trajetória, na trajetória, de virada de chave, absurda da Keralin. Arrepiei, hein? Eu acho que vai rolar, hein? Gente, eu quero documentário, eu não falei já, eu falo, gente, me aguardo no documentário, aí que você vai, tá pronto já, tá tudo pronto, não esquiva, o que a gente vai ganhar, eu acho que vai ser a Keralin. Acho que, para quem não conhece, a trajetória da Keralin, ela que teve uma doença super rara, na adolescência, deu a volta por cima, teve essa questão, que a Tati falou, do doping, deu a volta por cima de novo, joga na Liga Americana, no North Carolina, super bem, e fica a nossa aposta, o nosso coraçãozinho, especialzinho para a Keralin. Concordo, ela deu muita volta por cima, ela vai chegar cheia de energia, cheia de gás, mas eu fico pensando, em relação ao Brasil ainda, se a Marta tiver chance de entrar, a Marta, eu acho que ela vai fazer a diferença, ia ser glorioso, sabe? E até o que a Keralin falou, das meninas jogarem por ela, né? Então, seria, para você seria, a Marta o nome? É, estou entre as duas, mas assim, a Marta, eu acho que, se ela tiver essa chance de jogar, se ela entrar, com a garra que ela está, com a vontade que ela está, vai ser difícil segurar a Marta. E tomara, que ninguém segure. Nem eu quero ali, nem a Marta, e nem ninguém, né? Gente, eu ficaria mais tempo, eu queria mais, mas eu vou ter que encerrar, mas antes de encerrar, eu queria só dar mais uma fala para a Tati, que mais uma vez nos atendeu de última hora, rapidamente, valeu. Eu queria falar mais um pouquinho do perfil do Rainhas da Copa, do movimento que você faz também de levar mulheres aos Jogos do Corinthians. Ah, eu falo muito, já reparou, né? Falo bastante. A gente criou um movimento, então, em 2018, para levar mulheres corinthianas, é o Malve Negras, a gente fez um grupinho, e aí apareceu mais de 3 mil meninas, a gente não sabia muito o que fazer com elas, e aí a gente começou a trabalhar com isso, as meninas que queriam ir, senhoras, crianças, meninas que, ah, não tem mais namorada, eu ia com ele, agora por que eu vou? Então, a gente juntou essas meninas, e agora elas vão, a gente não faz nem mais a ponte, elas mesmo se encontram, elas conversam nos grupos, os grupos são só para meninas, então, elas falam, elas brigam, não tem aquela coisa de ficar falando, ah, isso é por causa de macho, não, pô, a gente está falando do Corinthians, e é muito legal. Por causa desse grupo, que eu comecei realmente a abraçar o Feminino, porque o primeiro evento que a gente foi, praticamente, foi a final do Brasileiro Feminino, de 2018, com Corinthians e São José do Rio Preto, a gente fez, chamou, quem quer ir para o PSG, vamos lá abraçar as meninas, e aí, 50 meninas foram, se juntaram, fizeram cartazes, tiraram foto, gente que nunca tinha ido no PSG, que eu falo, é o Parque São Jorge, tá gente, que eu chamo de Parque São Jorge, aí é o meu PSG brasileiro aqui, é o Parque São Jorge, o PSJ, eu acho feio falar PSJ, então eu falo PSG, e aí elas foram, tiraram fotos, foi bem bacana, bem legal, e aí eu comecei a abraçar o Feminino do Corinthians, virou a minha paixão, e aí a gente criou agora o Rainha da Copa, para esse, a gente criou no 1º de janeiro, para falar sobre Copa, só sobre Copa, as lesões, que felizmente acontece, falar sobre as relacionadas, os jogos, então a gente tem feito um trabalho legal, e a gente criou o Em Brasa, que é a hashtag da Copa, desculpa CBF, a hashtag não ficou legal, a gente criou uma... A hashtag Em Brasa está bombando, está bombando, quem não está usando, por favor, usar, por favor, e aí a gente fez uma coisa que eu achei que estava faltando, e aí talvez foi a ousadia da minha parte, porque eu acho que a mídia tradicional busca muito a Marta, a Debinha e a Biazana Herá, como se as outras não fossem nada, eu fico meio chateadinha, eu fico um pouco chateadinha, porque eu acho que a Carol, a Ari, a Geise e a Bruninha têm muito a apresentar, a Geise ganhou a Champions e quase não se falou dela aqui no Brasil, eu acho que foi um erro brutal, de não falar, de não mostrar a Geise campeã de um campeonato importante, no mesmo nível do Vini, se você falava do Vini, tudo bem que teve a questão do racismo, que foi falado bastante, mas independente disso, se não tivesse acontecido isso, seria bom que não acontecesse, o Vini seria muito falado aqui no Brasil, quando ganhou a Champions, porque é um torneio muito grande, a Geise ganhou esse, que só três brasileiras ganharam, e uma delas, que é americana, que é a Marcário, então a Geise ganha, ninguém fala muito dela, a Ari está aí bombando, a Carol e ninguém fala muito dela, então eu brinquei com ela, eu falei, mano, eu vou chamar vocês para vir para o Space, e elas falaram topo, e foi muito legal, a gente chamou a Bruninha depois, e ela participou, os torcedores ouviram coisas diferentes, ouviram coisas legais dela, e o nosso intuito é esse, parar com aquele negócio de menino charlinho, de as guerreiras do Brasil, coitadas, jogavam descalça, ninguém mais que eu vi isso, a gente sabe que foi difícil, a gente sabe que foi terrível para o Brasil, a gente sabe que é, mas eu quero ouvir a volta por cima, eu quero ouvir como aquela ali, sabe, deslumbrou, de repente, cara, eu estou jogando nos Estados Unidos, está muito legal, como é que está sendo a questão da parte física, a parte técnica, a parte tática, eu quero ouvir mais isso, do que eu ouvi que é difícil, é sofrido, sabe, que é cansativo, às vezes cansa um pouquinho, e às vezes é chato, eu acho meio chato só falar disso, então o nosso intuito com a Rainha da Copa, é falar sobre o futebol das meninas, elas jogando, como é a tática, como é a técnica, quem chega ruim, quem chega mal, quem chega bem, quem não chega, o nosso intuito é esse, e tem sido legal, tem sido bem bacana, com certeza, tenho a minha admiração, legal, legal demais, Tati, valeu, Lincoln, com o Chaves, muito obrigada também, Cláudia, que presença de vocês, que papo bom, ficaria estendendo, muito obrigada pelo convite, se vocês não tivessem olhando, eu ia falar, vamos descer ali, tomar um cafezinho, alguma coisa ali e tal, gente, valeu demais, era o que eu li, ela sabe demais, eu fiquei impressionada, e a Cláudia, eu queria saber da experiência dela, então, vamos conversar, vamos conversar, vamos trocar, vamos trocar contatos, off, copa delas, ok? e parabéns pelo seu trabalho aí, tá? Legal, gente, é isso, é o que Tati falou, acho que a ideia aqui é dar visibilidade às atletas mulheres, dar visibilidade e reforçar o futebol feminino que hoje é feito, e a gente vai continuar, continue com a gente também no próximo Copa delas, para a gente falar mais do futebol feminino, da Copa do Mundo, da Austrália e da Nova Zelândia, até já!